E aí galera tudo bem estamos aqui de novo no DCS World F16C Viper como o título diz aí vamos fazer um teste de lançamento de CBU 97 nesse salvo aqui ó é os caminhãozinhos aqui em movimento vamos ver se a como é as bombas CBU 97 vai se comportar aqui vamos lançar eu tenho seis vou lançar seis só configurar rapidinho aqui o alvo tá logo aí na frente vou dar um espaçamento de 50 pés o orfe que a altura que a bomba vai abrir não tem o configuração para mexer aqui então vai ficar de jeito que tá vamos lançar no CCRP beleza facilitar nossa vida só pegar um pod aqui vou precisar mais se ligar só para o capricho deixa eu ver ali beleza só trocar essa câmera aqui já tem meus alvo ali à vista vai ser essa configuração aqui ó coisinha simples e rápida pera aí só travar os alvo ali vamos pegar lá no comecinho da fila já que o orfo aqui não tem rede de configurar você essa bomba tá alta demais se ela tá alto demais eu devia eu devia abrir ela mais baixo né só que a configuração que não tem nessa altitude aqui eu colocaria os 900 pés daria pela cair e abrir em cima dos alvos vamos ver que que vai acontecer aqui F16C Viper lançando CBU 97 com os alvos em movimento e como eu mostrei no vídeo anterior a área de abrangência dessas bombas que tá grande demais viu quando você lança ela parece que ela destrói um quarteirão é mas como a gente sabe que ela não tá 100% né vamos dar um desconto para o pessoal do DCS vamos lançar vamos lançar essa velocidade aqui beleza deixa eu ver tudo ok CBU 97 alvo em movimento estamos a 10 mil pés do radar vamos lançar CBU 97 alvo em movimento vamos lançar alvo travadinho ó CCRP depois vamos tentar lançar umas bombas hehehe esse mesmo alvo aqui para ver se acontece a mesma coisa lá vai lá vai descendo acompanha aí beleza beleza desceram todas enquanto nosso amiguinho fica quieto aqui espero eu né nossas bombas tão descendo vou ver se dá para ver elas aqui olha lá dá para ver aí olha lá a chuva hehehehe a chuva dá para ver aí ó vamos ver o que que vai acontecer o que que eu falei ih morreu 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 hahaha ó sobrou um sobrou nada hehehehe coitado ó lá dá para ver aqui ó ó lá a área que as bombas estão pegando ah aí não tem graça não vi eu acho que eles pegaram a configuração mais básica eu vou fazer o seguinte vou enfiá-lo aqui é isso aqui pessoal é isso aí que vocês vão ter não é realista mas é o que tem para agora os cara é mala vi deu para pegar é pessoal tem gente não é só lançar as bombas e esperar atingir os alvos cpu 97 alvo em movimento alvo em movimento perdi haha bem aqui ó peraí op ali ó eu não tenho que eu não tenho que configurar muita coisa não espero que o vídeo tenha sido o último valeu fui acabou você vai agora está